Bom dia, meus amores. Está tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa aula de matemática, no módulo 4, na página 112. Semana passada, nós estudamos tabelas. Hoje nós vamos dar continuidade estudando gráficos. E o que são gráficos? São representações visuais utilizadas para exibir dados, para registrar dados, sejam eles a respeito de determinada informação ou valores numéricos. Assim como as tabelas, os gráficos também são utilizados para facilitar a leitura e interpretação de dados. A escola em que Regiane estuda realizou uma gincana com o objetivo de arrecadar material reciclável. Observe na tabela a quantidade em quilogramas arrecadada por turma do segundo ano. Aí tem aí a tabela, aí tem as turmas, tem a turma A, arrecadou a quantidade, 13 quilogramas, ou seja, 13 quilos. A turma B, 8. A turma C, 5. E a turma D, 12. Usando os dados da tabela, foi construído um gráfico de barras para divulgar o resultado da arrecadação em um mural. Aí veja o que foi arrecadado por cada turma, foi registrado em um gráfico. Então, é a forma de registrar os dados de determinada informação. Aí a pergunta, de acordo com o gráfico, qual das turmas arrecadou a maior quantidade de material reciclável? Utilizando uma calculadora, determine quantos quilogramas de material reciclável foram arrecadados nesta gincana. Mais atividades. O gráfico a seguir apresenta a quantidade mensal de filmes a que Juliana assistiu de janeiro a abril de 2019. Em janeiro tem a quantidade registrada de filmes no gráfico. Tem o mês de janeiro, tem o mês de fevereiro, março e abril. De acordo com esse registro de gráfico, a quantos filmes Juliana assistiu em fevereiro, em abril? Em que mês ela assistiu a cinco filmes? Qual é a diferença entre a quantidade de filmes a que Juliana assistiu nos meses de janeiro e de março? Nos quatro primeiros meses de 2019, Juliana assistiu ao todo a quantos filmes? Tudo isso você tem registrado no gráfico. Marlene realizou uma pesquisa para determinar qual é o lazer preferido de alguns de seus familiares. Cada um deles respondeu apenas uma vez. Observe os dados coletados. Qual é o lazer preferido? Aí tem um registro através de tracinhos. Podemos também registrar através de tracinhos, de linhas. Agora organiza os dados obtidos por Marlene na tabela e no gráfico abate. Aí você vai ver o lazer e a quantidade de pessoas. O lazer, cada lazer tem a quantidade de pessoas. De acordo com a pesquisa. Aí vocês vão fazer o registro. Observe o que Joyce está dizendo e complete a tabela. A quantidade de maçãs que comprei é maior do que a quantidade de laranja. Ela fala, comprei dez bananas. Então você registra no gráfico a quantidade de bananas. De acordo com a quantidade de bananas, você vai descobrir a quantidade de maçãs. Então você vê quantas maçãs ela comprou também. Agora com o básico nos dados apresentado na tabela, complete o gráfico. Para isso, pinte a quantidade de quadrinhos. Que os registros também podem ser feitos através de pintura. Pintar os quadrinhos que registram a quantidade de dados de determinado assunto. André é biólogo e está fazendo o trabalho de reflorestamento. Observe no gráfico a quantidade diária de mudas de árvores que ele plantou durante uma semana em certa região. Aí tem a quantidade. No domingo, você vê, você conta e registra quantas plantinhas foram plantadas no domingo. Na segunda-feira, na terça-feira. Aí está registrado. Então, para você responder, você tem que ver de acordo com cada dia da semana. Você faz a contagem. Quantas mudas André plantou na sexta-feira, no domingo? Em quais dias a quantidade de mudas plantadas foi a mesma? Em algum dia André não plantou mudas? Sim, se sim, em qual dia? Em qual dia da semana André plantou a maior quantidade de mudas? Quantas mudas foram plantadas nesse dia? Nós vamos ver também noções de probabilidade. E o que é isso? É quando um determinado dado não é tido com certeza. Você apenas tem uma noção ou uma estimativa. Mas, na realidade, você não tem aquela certeza de que realmente tem aquela noção exata. Então, é só uma determinada noção, sem a certeza exata, uma estimativa. Três amigos estão brincando com o jogo de sorteio. Para isso, eles guardam dentro de uma caixa 98 cartões. Vermelhos, um verde e um branco. Todos de mesmo tamanho. Vamos sortear um de cada vez. Quantos cartões ele guardará o todo na caixa? Aí você vê a probabilidade e faz a estimativa. Se é 99 cartões, 93 cartões, 100 cartões ou 95 cartões. Observem que os amigos conversaram antes de sortear o primeiro cartão da caixa. É muito provável que o primeiro cartão sorteado seja vermelho. E isso não é uma certeza. É apenas uma probabilidade. E o segundo menino falou, concordo, pois a quantidade de cartões vermelhos é muito maior do que a quantidade de cartões verdes e brancos. O terceiro menino falou, é pouco provável que o primeiro cartão a ser sorteado seja verde. Aí são questões para vocês responderem. É muito provável ou pouco provável que o primeiro cartão sorteado seja branco? Por quê? Complete a frase com uma das expressões que aparecem na ficha abaixo. Pouco provável, muito provável ou impossível. Beatriz colocou bolinhas de mesma massa, numeradas de 1 a 15 em um globo. Ao sortear uma bolinha, é muito provável ou pouco provável que nela esteja representado o número maior do que 14, o número maior do que 2. É pouco provável ou impossível sortear uma bolinha que apresente um número maior do que 15. Por quê? Um dado com as faces numeradas de 1 a 6 será lançado 100 vezes. De acordo com as informações, complete cada frase a seguir com a palavra. Improvável ou impossível. A professora do segundo ano, ela realizou uma pesquisa para determinar qual é o brinquedo de parquinho preferido de seus alunos. Observe no gráfico o resultado da pesquisa. Aí tem aí registrado que o gráfico é um registro de dados no escorregador. A quantidade de alunos que utilizaram o escorregador, o balanço, o gira-gira, a gangorra. Aí vocês vão responder, qual foi o brinquedo mais votado? No gráfico você vai descobrir pela contagem. Alguns dos brinquedos não recebeu nenhum voto? Se sim, qual deles? Ao sortear uma criança, é impossível que ela prefira brincar. No escorregador, no gira-gira, no balanço ou na gangorra? Vocês vão destacar, meus amores, do material complementar na página 15, as fichas que tem lá. E vocês vão responder as perguntas de acordo com as fichas que vocês vão destacar do material. Ao todo, quantas fichas foram destacadas? Quantas fichas você destacou na cor amarela, verde? Suponha que todas as fichas sejam colocadas em um saco escuro, e sem ver, uma ficha seja sorteada. É muito provável que a cor da ficha seja. Aí você coloca, e pô, provável que seja. Agora, coloque em um saco escuro todas as fichas que você destacou. Sem ver, sorteie uma ficha, anote a cor sorteada na lista a seguir. E devolva a ficha no saco. Você vai repetir esse mesmo processo, devolvendo a ficha para o saco, sorteando. E aí você vai fazer as anotações, ou seja, vai registrar. Para você ver quais foram, durante as 10 vezes, a cor da ficha mais sorteada. Então, meus amores, vocês vão desenvolver o módulo 4, as atividades da página 112 a 122. Beijos da tia.